Olha esse estoque, imagina o que eles conseguem fazer com o preço aqui na Carpete Express pra você. Tapetes tem uma infinidade de opções insensatórios. Tem até 5 pagamentos. Beleza, gente, pra decorar a casa. Com certeza. Temos tapetes belga, tapetes turco, tapetes de pele. De sisal, tô vendo aqui. De sisal, arraiolo, tudo pronto e entrega. E aqui, gente, uma promoção excelente em 5 parcelas. Esse tapete qual é? Nós temos o tapete oriental 1,50 por 2 em 5 pagamentos de 10 reais. Que isso, é brincadeira, né? Esta semana, somente esta semana. 5 parcelinhas de 10 reais pra você decorar a sua casa. Tem uma infinidade de opções. E agora a gente vai mostrar a sessão aqui de carpetes de madeira, piso laminado, carpetes de nylon. Aqui nos pisos laminados, quais são as marcas? Nos laminados nós temos o Duraflor, Poliface, Eucaflor e agora nós temos também a Pergo, a linha Pergo. E comprando acima de 40 metros quadrados nos pisos laminados, pode ser que qualquer marca vai ganhar de presente. Você vai ganhar uma persiana light 1,50 por 2. Olha que legal! E temos mais de 30 padrões em estoque, pronta entrega. Isso é muito bom, hein? E aqui no Capete da Bandeirante, Madri, você vai fazer que promoção, Sartori? 11,90 na semana, em 5 pagamentos, pronta entrega, 24 horas na sua residência. 11,90 metros quadrados, tem a linha Tabacol também aqui na Carpete Express. Eles abrem sábado, inclusive, viu gente? Até as 15 horas. Rua dos Americanos. 1,85 na Barra Funda. Telefone. É grátis, 0800-555-5454. Carpete Express. Pra ninguém. Bem-vindo. Venha.